A CIDADE NO BRASIL 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 Pois não é, compadre Bastião? Por isso eu desisti. É mais melhor ter um prejuízo do que perder o sucesso. Bom dia, seu Cício. Bom dia, seu Arcanjo. Bote uma cachaça pra mim. Chico. Que história é essa? Não falei nada não, seu Sardano. Não falou nada não. Então seu Tomoko? Não senhor. Eu tava assuntando mesmo. E após... Se assunte comigo... Que história é essa de cangaceiro? Ei! Seu Sardado. Em boca fechada não entra Muruim. Então se vamos fazer você abrir a boca... Um Muruim com tudo? É que tá acontecendo, Arcanjo. Bom dia, comandante. Esse cabra tá mexericando o parágrafo de cangaceiro. Ai, não quer falar. Bom dia, cidadão. Bom dia, comandante. Seu Cício. Bota uma cachaça aqui pro amigo. Ele deve tá doido pra esquentar o couro. É mesmo? Conhece cangaceiro? Cabra. Conheço como todo mundo conhece. Só de vista, seu comandante. É? E... Quem foi que você viu? Hein? Eu acho que era um grupo de cangaceiro. Eu vi de longe. Ah, pois fale! Dizibuste! Seu comandante. Pelas cinco chagras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é? Onde tá o arranchado? Onde? Não sei não, meu sardado. Mas der não tonto que tá havendo um riboliço. Normalmente estranho pros lados das pias dos Felipe. Mas eu não sei que diabo é. Mas se for bandido... Pode ter certeza, meu sardado. Eles tão cachetando da polícia. Quantos? Montos. Arcanjo. Tu conhece esse lugar? Sim, senhor. É longe não. É aqui bem perto. Então, sim. Vamos juntar volante. Pra pegar Lampião é preciso da força toda. É pra não sobrar nada. Seu comandante. O senhor já tem sua ciência. Agora eu lhe peço a minha licença pra eu me retirar. Tenho gado pra dar de comer. Fazenda pra lidar. O senhor sabe. Ah, despensado, vaqueiro. Vai, tembora. Vai! É os macacos, capitão. Ninguém age em nada. Deixa eles passarem. Aqui dava uma boa brigada pra nós, capitão. Vamos matar esses macacos da peste. Não, Zé. O melhor deles é caro em Canindé. Quem, capitão? A família. O dinheiro. Deixa eles passarem. Deixa eles passarem sem assombroso. O dinheiro. A família. A família. Deixa eles passarem. A família. Deixa eles passarem. Para de incluir. O dinheiro. O ano era 1932. Em seus princípios, as autoridades já estavam dando um aperto no grande chefe dos cangaceiros. As coisas já não iam lá muito frouxas para o lado do chefe modo cangaço. Notamos ao analisar os acontecimentos que, ao mesmo tempo em que Lampião e sua malta perdem terreno, as forças públicas as ganham na mesma, ou mesmo mais proporção. Devido a esses acontecimentos, Lampião maquina em seu cérebro uma forma de dar uma lição, tanto na população daquela cidade, quanto na força militar. Arquitetado o plano, Lampião chama os seus principais cangaceiros, Luiz Pedro, Mariano, Zé Baiano e Curisco, e os comunica do plano. Após uma breve análise, todos estão de acordo e, de imediato, passam a polo em ação. Desta vez, Lampião usa um dos seus mais dedicados servidores, um coiteiro de inteira confiança, o Chico Vaqueiro. O chefe dos cangaceiros dá a missão ao coiteiro. Ele teria que ir a Canidé e dizer à autoridade maior, no momento, que ele se encontrava naquele coito. O coiteiro, sem acompanhar o raciocínio do comandante do cangaço, acha estranho e tenta fazer com que ele desista daquela maluquice. Porém, não há acordo para desistências. Assim foi feito. Lampião e seu bando adentra majestosamente, sem importunos, a pequena cidade pacata de Canidé. Os cangaceiros fazem muitas barbaridades nessa cidade. Sua pequena população sofre muito em suas mãos. E é nessa localidade que o cruel Zé Baiano, o Pantera Negra, ferra com ferro e brasa diversas mulheres. As que ficaram nas hostis da história foram Anísia do Forno, mulher de vida fácil, e Maria Marques, que foram ferradas dos dois lados do rosto. Essas atrocidades também faziam parte do grande plano arquitetado por Lampião. Ele sabia que, depois de tantas crueldades, a força partiria em sua busca sem pestanejar nem descansar. E eles os estariam esperando nas terras da fazenda Maranduba, que, no decorrer do tempo, ficaria conhecido como um dos maiores combates da história do cangaço lampiônico.